Bom pessoal, montando a moto aqui, já cheguei ali, acabou a bateria a hora que eu cheguei aqui, aí eu já fiz ali a ficha certinho com o tiozinho, já achei o lugar lá pra me parar, agora vamos entrar ali dentro então, beleza? Meu primeiro acampamento. Vamos lá. Vem aqui pessoal, chegando aqui, pessoal ali, acho que eu vou ter que parar aqui né, Será que aguenta aqui? Será que vai aguentar aqui? Eu não sei onde que eu coloquei o negocinho, o meu apoiador, o pezinho da moto, vou deixar aqui por enquanto mesmo, até achar o pezinho, beleza? Então vamos carregar as coisas aí, é uma barraca, vamos ver como vai ser, já tirar aqui as coisas, porque depois eu tenho que ir ainda no mercado, eu tenho que pegar as coisas pra mim comer né? Então vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí